Olá amigos do Conquista e Resultados, neste vídeo de hoje eu estou trazendo aí um vídeo diferente, né? É um vídeo onde eu vou apresentar para vocês alguns produtos, alguns equipamentos que eu utilizei aqui no canal e que agora, por ocasião da Black Friday, esse mês de novembro, eu estou colocando esses itens à venda para aqueles inscritos ou visualizadores do canal que se interessarem por esses equipamentos. Na verdade, esse bazar de Black Friday aqui do canal são dos equipamentos que eu já utilizei aqui, fiz review, que vocês já conhecem, inclusive vou deixar os links na descrição. São equipamentos que vão desde microfones, passando por uma boa interface de áudio, depois eu vou mostrar para vocês uma placa de captura e por fim vou terminar apresentando a câmera que eu utilizei aqui no canal a maior parte do tempo, a câmera que eu iniciei os meus vídeos aqui no canal, que é uma câmera da Sony, uma câmera compacta, a RX100. Todos os itens que eu vou mostrar para vocês, vou deixar os links na descrição, você pode clicar nesses links e vai ter acesso às ofertas desses produtos lá no Mercado Livre. Então dá uma conferida lá no Mercado Livre nos anúncios desses produtos para vocês terem a certeza do real estado de conservação desses produtos que estão bem seminovos, estão bem conservados. Aqui nesse vídeo eu vou apresentá-los de uma maneira geral para que vocês possam saber quais são os produtos. Então se houver interesse, basta clicar nos links da descrição que vocês vão chegar lá nos anúncios onde estão os produtos à venda aqui pelo canal. Muito bem, o primeiro item que eu estou colocando à venda e por isso mesmo é o item mais barato é este microfone Shotgun aqui, o HT81 CSR Yoga. Ele é um microfone Shotgun que você pode utilizar colocando aqui nessa parte de cima, até fora da cena quando você estiver gravando ou você pode utilizá-lo aqui na parte de baixo ou em cima da sua câmera. Ele tem um pequeno detalhe nessa parte que vocês já podem ver aí, mas não interfere em nada no funcionamento do microfone. O microfone está inteiro basicamente com todas as funções. Ele tem uma chave aqui de modos de liga e desliga. Enfim, esse microfone eu já fiz review completo dele aqui no canal. Você pode conferir aqui nos cards e na descrição que tem um vídeo com o review completo dele. Ele é ótimo para você aí que quer fazer vídeos para o YouTube, para você que quiser fazer canto de coral. Então ele é um microfone bem adequado para essas situações. Esse Yoga HT81 vai ser vendido aqui com o estojo dele, com a caixa dele, que vem também aí alguns acessórios como essa espuma que você está vendo aqui. Você tem aqui um cachimbo, que é esse cachimbo para o tripé de microfone. O tripé é o suporte de microfone. Eu não tenho mais um cachimbo, um cachimbo que coloca em cima da câmera. Eu não tenho porque ele acabou extraviando aí numa produção que eu fiz. Nós temos um cabo, que é um cabo do tipo XLR e aqui é P10 com adaptador P2. É um cabo de mais ou menos uns 6 metros, se eu não me engano. Então esses são os itens que acompanham esse microfone, o Yoga HT81. Mais uma vez, o link para você comprar está na descrição. Um outro produto que eu coloquei à venda lá no Mercado Livre é este microfone USB condensador o Novik FNK02U. É um microfone aí que eu não fiz um review aqui no canal. Talvez eu faça antes de eu vender. Mas aqui vocês já podem ter noção do estado desse microfone. É basicamente sem uso. Eu apenas testei esse microfone. Fiz um teste, eu recebi aí de uma parceria. Ele vem com esse suporte de cachimbo e também tem um tripézinho que encaixa aqui nessa parte de baixo e vem também com o cabo USB, vem na caixa e vem com todos os manuais desse microfone. O microfone Novik FNK02U. Bom, ainda falando de microfones que eu coloquei à venda, nós temos esse kit de lapela, microfone de lapela wireless, que você tem aqui um transmissor, um receptor e o microfone, que é o Boya WM4, que eu já fiz review aqui no canal, fiz um review completo desse kit. Fiz um teste de campo, um teste de externa com ele, mostrando a capacidade desse microfone. Como eu falei, ele vem com um transmissor e também com um receptor. Os dois aqui, os dois tem um clipe para você colocá-los na cintura. Funcionam com pilha pequena comum, pilha do tipo AA. Então esse kit está em muito bom estado, você pode perceber aqui, está bem como se fosse novo. Você tem aqui o microfone de lapela, que é este aqui, o microfone de lapela. E você tem aqui dentro desse case que eu estou enviando junto, você vai ter os cabos de conexão para que você possa usar esse microfone, esse kit de lapela, tanto com a sua câmera, com o seu computador, quanto também com o seu celular. Então ele funciona tanto em computador, câmera, como também em celular. Quem for comprar esse kit, eu antes de enviar vou fazer o teste de áudio para que a pessoa possa ter certeza do perfeito funcionamento desse kit do Boya WM4. Agora para você que quer um microfone bom para canto, para live, para podcast, para narração, enfim, um microfone XLR, totalmente condensador, condensador verdadeiro, de muito boa qualidade, o Audio-Técnica AT2020, que eu também fiz análise aqui no canal. Ele está indo para você aí, estou vendendo ele na caixa, completinho aqui na caixa, eu vou mostrar aqui por dentro, que vai acompanhar esse microfone. Você vai ter o microfone, vai acompanhando aqui esse case, essa bolsa de transporte, aqui dentro tem um acessório desse microfone, que é um cachimbo, um suporte de cachimbo, e você vai com os manuais aqui dentro e essa caixa acolchoada. O microfone, vamos dar uma olhadinha nele, está inteiraço, totalmente novo, sem o risco, sem nada. Não tem um detalhe esse microfone. XLR banhado a ouro, enfim, você tem toda a qualidade da Audio-Técnica aqui, microfone de diafragma largo, condensador, com a qualidade Audio-Técnica AT2020. Lembrando que todos esses produtos que eu estou colocando à venda, eles não estão em garantia, perfeito? Então, você vai apenas fazer uso da garantia que o Mercado Livre oferece lá, que é uma garantia de até 7 dias. Continuando aí nas soluções que eu estou vendendo, para que você possa melhorar o seu áudio, nós temos aqui esta maravilha, que é esta interface de áudio da FoxWrite, a SoloCast de segunda geração, olha aí, da caixa. Eu vou mostrar com detalhes para você esta interface que está aqui, a Scarlett Solo. E por que é solo? Porque ela tem apenas uma entrada para microfone XLR aqui, nesta parte aqui, mas tem uma entrada aqui para você colocar um instrumento que você pode utilizar microfone e instrumento. Ela está em muito bom estado, percebam que não tem nem poeira aqui na entrada XLR. O gabinete, né? O chassi dessa interface de áudio está zerado, não tem aí risco. Isso que você está vendo aí é suor da minha mão, que manchou um pouco agora no momento que eu estou mostrando para você. Você tem ela em muito bom estado. Aqui atrás ela tem a conexão USB e as saídas aí para os monitores de áudio, caso você queira colocar um monitoramento externo. Embora você possa monitorar aqui pela frente, utilizando esta saída para fone de ouvido do tipo P10. Ela está tão inteira que aqui embaixo você nem vê marca de sujeira. Olha só. Está perfeita essa Scarlett Solo. Vem acompanhando ela o cabo USB original da interface. E você tem aqui alguns manuais. E essa interface aqui oferece como brinde para quem compra ela, a possibilidade de você baixar alguns aplicativos, alguns softwares de áudio. Porém, eu acabei, como eu comprei ela, eu acabei baixando e colocando no meu nome. Então, para quem vai comprar essa Scarlett Solo, não vai conseguir registrar mais os aplicativos que vêm de brinde com ela. É os aplicativos da FoxWrite e tem também o Ableton Live e o Pro Tools, se eu não me engano, Lite, versões Lite. Eu já registrei no meu nome, então você não vai conseguir registrar aí. Mas as demais funcionalidades dessa interface você vai conseguir utilizar normalmente, né? Ela é uma interface de 24 bits, que é bem legal. Muito bem, mudando então do áudio para o vídeo, eu vou apresentar para vocês esse outro item que eu estou colocando à venda, que é esta placa de captura de vídeo da Avermídia, a LGP Lite GL310. E para que serve uma placa de captura de vídeo? Exatamente para você poder ligar a sua câmera no seu computador ou então o seu console na sua televisão e por meio da placa de captura de vídeo você consegue fazer o streaming, ou seja, a transmissão ao vivo, gameplay, enfim, vai fazer a live utilizando a placa de captura de vídeo. Aqui dentro você vai ter, ó, basicamente os manuais que caíram aqui agora. Agora, você tem aqui a placa de captura de vídeo, está zerada. Eu usei apenas aqui no canal para fazer um vídeo onde eu demonstro como utilizar uma câmera DSLR da Canon com webcam. Ela tem aqui as conexões HDMI, USB, enfim, ela está bem legal, bem funcional essa placa de captura de vídeo que você pode utilizar aí para fazer, como eu falei, lives e streaming de game. Ela é uma placa que vai transmitir no máximo em 1080p a 30 quadros por segundo. E eu acredito que a maioria das pessoas atualmente ainda somente conseguem transmitir bem quando utilizando 1080p. O último item que eu estou colocando à venda é esta fantástica câmera da Sony, a RX100 Mark III. É uma câmera compacta avançada que tem o visor flip-up, ou seja, uma telinha que vira para cima, o LCD vira para cima, permite você fazer vlog, você se ver gravando, você se ver filmando. Ela é uma câmera com sensor de uma polegada, ou seja, maior que o sensor de um celular. Então vai entrar mais luz. E tem esse conjunto de lentes fixas de zoom que vão de 24 até 70 milímetros, que é bem legal, começando em 1.8 de abertura em 24 milímetros e indo até 2.8 de abertura em 70 milímetros. Então você não vai ter problema em baixa luz praticamente com esta câmera. Esta câmera aqui é uma excelente câmera para vlog, é uma excelente câmera para você produzir conteúdo. Ela é realmente fantástica, ela tem funções bem profissionais. Ela tem um recurso bacana aqui, que é um viewfinder. Quem gosta de fotografia e quer tirar a fotografia olhando pelo visor, nós temos esse viewfinder, o que é bem legal. E ele é assim, você fechou, ele fecha e desliga a câmera também. A câmera está em bom estado, ela tem alguns riscos aqui no LCD, que está com uma película. Se você tirar essa película, vai ter dois risquinhos aqui, que não incomodam em nada, você consegue fazer qualquer tipo de gravação com esta câmera. Ela tem um detalhe aqui também na rosca de tripé, está um pouquinho riscada. Ela tem aqui também um flash do tipo pop-up, que você pode utilizar aí para fazer as suas fotografias com flash. Ela tem esse seletor de modos aqui bem profissional, de nível bem profissional. Tem modos de fotografia, tem modos de vídeo. Ela filma no máximo em 1080p, ou seja, Full HD a 60 quadros por segundo e também a 30 quadros, 24 quadros por segundo, porém com um bitrate de 100 megabits por segundo, que é bastante para uma câmera dessa categoria. Se você quer uma câmera para produzir conteúdo, uma câmera compacta, avançada, que não vai te deixar na mão, é esta câmera aqui. Com muita dor do coração, entre aspas, eu vou deixar a minha primeira câmera, essa câmera que eu fiz, a maioria dos vídeos que foram feitos aqui no canal foram feitos com esta câmera aqui, esta RX100. Ela vai para você com duas baterias e vai também com um cartão de memória básico. Se você quiser gravar aqui nas resoluções máximas, você vai precisar de um cartão do tipo SDXC. Se você não sabe que tipo de cartão é esse, o SDXC, dá uma olhada na descrição aqui deste vídeo, que eu vou deixar dois vídeos falando tudo, absolutamente tudo, sobre cartões de memória. Se você ainda não viu estes vídeos no canal, confere aí. Então aqui, a minha já veterana, porém em dia, né? Boa combatente, ou seja, ela consegue dar conta do recado para qualquer tipo de vídeo, a nossa RX100 Mark III também está à venda lá no Mercado Livre para que você possa produzir vídeos com qualidade e você realmente iniciar o seu canal com o pé direito e com uma câmera muito boa. Então, confere lá, RX100 Mark III. Perfeito, então agora que você já viu todos os produtos que eu estou colocando à venda, basta você aí olhar os links que eu deixei na descrição. Vai lá, acessa e se você tiver interesse, compra os produtos e ajuda o canal aqui para a gente poder renovar os equipamentos, para a gente poder trazer equipamentos novos, para gerar conteúdos novos para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e aproveitem a Black Friday aqui do canal e boas compras para aqueles que tiverem condições de comprar os itens que eu estou anunciando aqui do canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!